Ping-pong Bebe, quem? Clube de Esportes, ping-pong! Vamos lá, vai começar a partida de futebol Quem chutará primeiro? Caru-coroa! Dribla, dribla, corre, corre, desvie do outro time Indique, toca, passe a bola Vamos, passe a bola! Um longo chute para o gol Vamos, queremos gol Troquei o defesa Você pode seguir assim Em cima da lateral Vamos, queremos gol Cartão amarelo Passa com tudo bem Com a brinca de falta Chuta! Gol, gol Gol, 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 go Foi direto na rede! Gol, 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 col Go, 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 go! Jogos dos campeões! Segundo tempo! Vamos lá, todos juntos, trabalhando como um time, vamos cantar vitória! Não desistam! Dribla, dribla, corre, corre, desvindo, outro time, tiquitaca, passa a bola! Vamos, passe a bola! Um forte chute para o gol! Vamos, queremos gol! Uma cabeçada! Muito bem, isso aí! Chance de escanteio! Vamos, queremos gol! Essa não quer tão vermelho! Passa tudo bem! Cobrança de pênalti! E... Chuta! Go, 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 go! Foi direto na rede! Go, 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 go! Somos os campeões! O placar é... O empate! Celebramos todos juntos, somos campeões! Amarelo! Amarelo! Verde! Verde! Laranja! Laranja! Rosa! Rosa! Clube de Esportes Pink Vão! Nós vamos vencer! Vai! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Torça com animação! Sim, sim, sim! Vai! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Vai! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Torça com ping-fong! Vamos lá! Vem as mãos e vamos gritar! Nós vamos vencer! Todos gritando bem alto! Nós vamos vencer! Vamos competir! Não vamos parar! Continue! Nós vamos torcer! Sim! Eu ouvi isso aí! Prata Parabéns! E bronze muito bem! Sem medalha tudo bem! Todos juntos! Não temos medo! Vem as mãos e vamos gritar! Tudo é possível! Rito de vitória! Vai! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Vai! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Torça com animação! Sim, sim, sim! Vai! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Vai! Vamos nessa! Vamos lá! Torça com pinfoam! Vamos lá! Vem as mãos e vamos gritar! Nós vamos vencer! Todos gritando bem alto! Nós vamos vencer! Vamos competir! Não vamos parar! Continue! Nós vamos torcer! Sim! Sim! Você pode ir sim! Não desistar não! Estamos todos juntos! Todo mundo vai e vai! Todos juntos! Não temos medo! Vem as mãos e vamos gritar! Tudo é possível! Grito de vitória! Grito de vitória! Guau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou! Aqui estou! Como vai? Bebê tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu- Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Ai, não, ai, não Tudo bem Quando escovo os meus dentes Aperta, aperta, eu errei Não! Todos podemos errar Tente de novo Tá bom Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai, vai conseguir Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Quando como um lancinho Caiu, caiu, eu errei Todos podemos errar Tente de novo Tá bom! Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai, vai conseguir Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Mais uma vez Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai, vai conseguir Assim Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Clube de esporte Spink Vão! Corre, corre, corre Corre bem rápido Continue, vai, vai Pra linha de chegada Corra bem rápido Vamos, não desista Máxima velocidade Corrida de curta distância Corra com o bastão E passe pra alguém Corre, passe, corrida de revezamento Se posicione pra corrida Vá pra linha de chegada Pronto! Preparar! Vai! Pule as barreiras E salte as forças Corre, corre, corrida De obstáculos 4, 2, ponto 1, 9, 5, quilômetros Fique firme no seu ritmo É a maratona Corre, corre, corre Corre bem rápido Continue, vai, vai Pra linha de chegada Corra bem rápido Corre, corre, corre Vamos, não desista Ei, diga um oi pro novo membro da minha família Ele é o meu irmãozinho Ai, o seu cãozinho é tão fofo Essa não! Olha pra bagunça que ele fez! Oh, oh! Ele vai ter problemas? Meu irmãozinho Tu, 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 ru, tu Minha irmãzinha Tu, 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 ru, tu Melhor amigo Tu, 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 ru, tu Eu te amo Tu, 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 ru Meu irmãozinho é um cãozinho feliz Brincamos de bolinha E de cabo de guerra Às vezes brigamos Mas não tem problema Você ainda é meu melhor amigo Meu cachorrinho irmão Vocês dois são tão fofos Eu tenho uma gatinha Ela é minha irmãzinha Meu irmãozinho Tu, 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 ru, tu Minha irmãzinha Tu, 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 ru, tu Melhor amigo Tu, 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 ru, tu Eu te amo Tu, tu, ru Minha irmãzinha é uma gatinha feliz Corremos e pulamos Uma grande bagunça Quando brincamos Arrumamos encrencar Enquanto tivermos uma outra Ficaremos bem Minha gatinha irmã Meu irmãozinho Tu, 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 ru, tu Minha irmãzinha Tu, 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 ru, tu Melhor amigo Tu, 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 ru, tu Eu te amo Tu, tu, ru Você tem um membro especial Na sua família? Meu amiguinho é um pássaro feliz Nós conversamos muito Olá Olá Cantamos o dia todo Lá, 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 lá Eu te amo, amigo Eu te amo também Meu pássaro amigo Meu irmãozinho Tu, 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 ru, tu Minha irmãzinha Tu, 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 ru, tu Melhor amigo Tu, 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 ru, tu Eu te amo Tu, tu, ru Meu irmãozinho Tu, 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 ru, tu Minha irmãzinha Tu, 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 ru, tu Melhor amigo Tu, 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 ru, tu Eu te amo Tu, tu, ru Tenho tanta sorte de ter você Melhores amigos pra sempre Clopid Esportes Pink Phone Splash dia de sol na piscina Splash vamos nos divertir Nado livre Braçadas alternadas Nado de costas Feito como uma lontra Nado de peito Chute igual a um sapo Borboleta Seus braços são asas Splash dia de sol na piscina Splash vamos nos divertir Mergulhar Polícia joga no ar Polo aquático Nade jogue a bola Movimentos elegantes na água Nado sincronizado Splash dia de sol na piscina Nade de lado como um caranguejo Solte o ar como faz a baleia E eu já tenho a minha boia Clopid Esportes Pink Phone Amamos os esportes, qual é seu favorito? A BC dos esportes em inglês? Amamos os esportes, qual é seu favorito? A BC dos esportes em inglês? A. Athlete B. Ball C. Catch D. Diving E. Exercise F. Football G. Golf G. Golf H. H. Hockey ABC dos esportes em inglês? Vamos continuar A. N. Net O. Olimpics P. Ping pong Q. Quick R. Racket S. Swimming T. Tennis U. Umpire V. Volleyball W. Wrestling X. Boxing Y. Yoga Z. Zero Amamos os esportes, qual é seu favorito? A BC dos esportes em inglês? Amamos os esportes, qual é seu favorito? A BC dos esportes em inglês? Bom dia, pessoal! É hora do café da manhã! Acordei de manhã, a minha energia está baixa! Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar, o café da manhã vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Café da manhã me ajuda a acordar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! O café da manhã me ajuda a acordar! Estou cansada e com muita fome! É! É hora do almoço! Eu estudei e brinquei, a minha energia está baixa! Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar, o meu almoço vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Me sinto bem! Me sinto bem! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar! Voltei para casa depois de um dia cheio! Pessoal, é hora do jantar! Fez tantas coisas hoje e a minha energia está baixa! Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar, o jantar vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar, pro dia terminar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar, pro dia terminar! Café da manhã, almoço e jantar! Assim! Assim! As três refeições vão te dar toda a energia que você precisa! Salve, cara! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Todos juntos, vamos energizar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Todos juntos, vamos energizar! Não se esqueça de energizar! Clube de Esportes, Pinkfong! É! Em posição, segure bem o taco! Firme! Prontos pra arremesso, olhos na bola! Três, dois, um, escute a torcida! Mande a bola bem pro alto, como nuvens lá em cima! Home run, home run, que belo home run! Veja voar alto no céu! Home run, home run, que belo home run! Vai correndo, percorra as bases! É! Home run, home run! Vamos, batedor! Lá! Vamos! Nós! É! Bola numa mão, bola! Luva na outra, luva! Arremesse a bola, pra onde ela vai? Três, dois, um, com toda a sua força! Arremesse! Joga a bola rápido, lá vai ela até a placa! Lance a bola, jogue bem forte! Super força, para as nuvens ela vai! Lance a bola, jogue bem forte! Bem veloz, como um foguete! Outro home run! Home run, home run, que belo home run! Veja voar alto lá no céu! Home run, home run, que belo home run! Vai correndo, percorra as bases! É! Ei, conhecem a dança da arzinha de frango? O que é isso? Vou mostrar pra vocês! Có-co-co-co-co-caricó! Có-co-co-co-caricó! Có-co-co-co-caricó! Có-co-co-caricó! Có-co-co-caricó! Ah-ah-ah-ah! Tchim! Asinha de frango, cubra a sua tosse! Há-cá! Pare, 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 o vírus! Cuide dos seus amigos! Có-co-caricó! Co-co-co-co-caricó, co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, caricó-caricó Oh, tchim! Asinha de frango Cubra o seu espirro Oh, tchim! Pare, 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 pare o vírus Cuide dos seus amigos Co-co-caricó Co-co-co-caricó, co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, caricó-caricó Asinha de frango Cubra o seu nariz Como um lenço Pare, 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 pare o vírus Cuide dos seus amigos Co-co-co-caricó, mais uma vez Co-co-co-co-caricó, co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, caricó-caricó Oh, tchim! Asinha de frango Toca, garora e lugar Cuide dos amigos e da família Deixem todos seguros Co-co-co-co-caricó Co-co-co-caricó, co-co-co-caricó Nós podemos, nós podemos Podemos parar o vírus Lembre-se da dança da asinha Vamos combater o vírus Vamos combater o vírus Lembre-se da dança da asinha Atchim! Clube de esportes, big phone Juntos em família Vamos nos exercitar Corpo são, mente são, vamos lá Um, dois, três, quatro, vai, vai, vai! Um, dois, três, quatro, vai, vai, vai! Jogo de badminton com mamãe e papai Bate aqui, bate ali, aqui, ali, bate Uma volta de patinete com o meu irmão Patina aqui, patina ali, aqui, ali, patina Um, dois, três, quatro, vai, vai, vai! Um, dois, três, quatro, vai, vai, vai! Partida de golfe com a vovó e o vovô Tacada aqui, tacada ali, aqui, ali, tacada Aula de yoga com a titio, titio Alonga aqui, alonga ali Namastê! Juntos em família Vamos nos exercitar Corpo são, mente são, vamos lá Um, dois, três, quatro, vai, vai, vai! Um, dois, três, quatro, vai, vai, vai! Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra zarar Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra zarar Me sinto melhor Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra zarar Tudo bem agora! Bola gigante, bola pequena Bola redonda, bola alocada Bola lisa ou esburacada Vamos coletar todos os tipos de bola Pula, pula Bola de rugby Pula, pula Bola de beisebol De futebol, ping-pong De tênis Pula, pula, bola Vai quicar Pula, pula Bola de golfe Pula, pula Bola de boliche De basquete, de rock E uma peteca Ei, eu não sou uma bola! Pula, pula, bola Vai quicar Bola gigante, bola pequena Bola redonda, bola alongada Bola lisa ou esburacada Vamos coletar todos os tipos de bola Pula, pula Bolas de pilha Pula, pula Bolas de vôlei Bola de aguente, rende bom E minha favorita bola, ping-pong Pra o titante Pula, pula, bola Vai quicar Pula, pula, bola Vai quicar Clube de esportes, ping-pong Corre, corre Pula, pula Salte, salte E chuta A qualquer hora e lugar Nos exercitamos Dando voltas Corremos na pista Vai e vem Vai e vem Nadamos na piscina Pula, pula Salte Os obstáculos Força, força Levante Pesos enormes Isso! Continuem treinando atletas Corre, corre Pula, pula Salte, salte E chuta A qualquer hora e lugar Nos exercitamos Vamos lá Montados No cavalo Cambaleie E se equilibre Salte Até a barra E aguente Firme Boim, boim, boim Chute a bola Pra um amigo Isso! Continuem treinando atletas Eu não sou tão rápido Eu não sou tão forte Tá tudo bem Tudo bem! Tudo bem Tudo bem falhar algumas vezes Só se divita Tudo bem ser um pouco lento Isso aí! Sou saudável e serei mais confiante Posso ser um super-atleta Podemos ser super-atletas É! Clube de esporte Big Bone Ai não, uma bolsa perdida Vamos abrir e descobrir De qual atleta pode ser Vamos ver Espada, máscara, jaqueta e luvas Hum, que esporte é esse? Ataque, ataque com uma espada Para frente e para trás Florete, espada, sabre Um ex-gremista Ai não, uma bolsa perdida Vamos abrir e descobrir De qual atleta pode ser Vamos ver Taco, disco, capacete, luvas E patins Hum, que esporte é esse? Patinando no gelo Leve o disco com o taco Começa! Empurra E patins Jogadora de roque Ai não, uma bolsa perdida Vamos abrir e descobrir De qual atleta pode ser Vamos ver Petecas, raquetes e... Rede Hum, que esporte é esse? Saque a peteca acima da rede Ponto, ponto, pra lá e pra cá Drive, patins, mesh Jogador de badminton Jogador de badminton Ai não, uma bolsa perdida Vamos abrir e descobrir De qual atleta pode ser Vamos ver Apito, bandeira e... Moeda Cartões, amarelo e vermelho Jogue a moeda pra ver quem começa Sobre o apito, pi, pi, pi Mão na bola, impedimento Uma árbitra Clube de esportes Pinkfong O quiz de esportes do Pinkfong vai começar Estão prontos? Sim, sim, estamos sim Dribla, dribla, pela quadra Vai pra cesta, arremessa Que esporte é esse? Que esporte é esse? Tênis É ping-pong? Ahá, é basquete Você tá certa! Dribla, dribla, dribla Dribla, dribla, dribla Remi, remi Com os remos Para frente e para trás Que esporte é esse? Que esporte é esse? Snowboard? Ginástica Remi, remi Seu barquinho Pelo riozinho Ahá, canoagem Você tá certa! Remi, remi, remi Remi, remi, remi Parece que temos um empate Quem será que vai ganhar? Gire como uma mão Rale a bola na pista Que esporte é esse? Que esporte é esse? Curling Vôlei Ahá, boliche Vocês tão certo! Gira, gira, gira Gira, gira, gira Temos dois vencedores hoje Os competidores dividem o troféu Ah, eu só quero ficar deitado na cama Não quero me mexer Ah, não! Crianças, vamos fazer exercícios juntos Exercício em família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercício em família Rei, oh, rei, oh, rei Alongue, alongue, alongue o corpo, seus braços e pernas Braços e pernas Alongue braços e pernas Como papai Fique pulando, pulando Pule e salte Pule e salte Pule, pule e salte Como a mamãe Muito bem, crianças Não é tão difícil, não é? Vamos continuar É! Exercício em família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercício em família Rei, oh, rei, oh, rei Dê um soco, dê um soco Um soco e um direto Soco e direto Dê um soco e um direto Como a minha irmã Agachando, agachando Agache e segure Agache e segure Agache e segure Como o meu irmão Certo A última rodada É a hora da dança Uau, que legal Exercício em família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercício em família Rei, oh, rei, oh, rei Faça a onda, faça a onda Faça a onda e dance Faça a onda e dance Ah, é! Mexa o corpo, mexa o corpo Mexa o corpo e dance Mexa o corpo e dance Uau! Alongue, pule, soque Agache e faça a onda E se mexa Alongue, pule, soque Agache e faça a onda E se mexa Me sinto bem, me sinto forte Muito poderoso Exercício em família Me sinto bem, me sinto forte Muito poderoso Exercício em família Vamos fazer exercício juntos Vamos brincar mais uma vez Ai, bem bom Não posso Você está bem? Aperta, aperta Ah, que esquisito Xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada Só vá, 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 vá Sente e faça xixi Xixi Depois do xixi É melhor lavar as mãos Já germes nos reitos Eu já cresci Cocosinho, xixi Vá para a privada Sim Cocosinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Cocosinho, xixi Vá para a privada Sim Cocosinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Viu? Eu consigo sozinho Aperta, aperta Que esquisito Xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada Só vá, 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 vá Sente e faça xixi Depois do xixi É melhor lavar as mãos Tchau, germes nos reitos Eu já cresci Cocosinho, xixi Vá para a privada Sim Cocosinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Cocosinho, xixi Vá para a privada Sim Cocosinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Olha, eu consigo sozinha Ai, Pinkfong O que foi? Ai, que sensação é essa Na minha barriga Mexe, mexe Que esquisito Que esquisito Cocô, cocô O que devo fazer? Vá na privada Só vá, 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 vá Sente e faça Cocô Cocô Depois do cocô É melhor lavar as mãos Tchau, germes nos reitos Eu já cresci Cresci Cocosinho, xixi Vá para a privada Assim, cocôzinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Cocôzinho, xixi Vá para a privada Assim, cocôzinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Olha, nós conseguimos Sozinhos Já somos Crescidinhos É Ai, que chato Vamos fazer algo divertido Tá pensando mesmo que eu? Sim, celulares Vamos usar essas regras Para usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar nossas regras Gosto de cantar como Pinkfong Eu me divirto muito Vou me deitar, deitar É tão legal Quando você usar o celular Sente-se direitinho Não se deite Sente-se Isso aí, muito bem Eba! Eu usar o celular Vou me sentar direitinho Não vou deitar Vou me sentar Sim, eu entendi Ótimo! Vamos usar essas regras Para usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar nossas regras Gosto de assistir Pinkfong Isso é muito divertido Eu apago a luz Embaixo do cobertor É tão legal Quando você usar o celular Acenda a luz Não fique no escuro Embaixo do cobertor Isso aí, muito bem Eba! Quando eu usar o celular Eu vou acender a luz Não vou ficar no escuro Embaixo do cobertor Sim, eu entendi Ótimo! Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar nossas regras Gostamos de dançar Com o Pinkfong Nós não queremos parar Não! Não escuto a mamãe Nem o papai Não paro de dançar Não! Quando usarem um celular Escutem os seus pais Quando pedirem que parem Para descansar Descanse! Isso aí, muito bem! Eba! Quando a gente usar um celular Escutaremos nossos pais Quando pedirem para parar Para descansar Descanse! Sim, eu entendi Ótimo! Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Eba! Vamos respeitar Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar Prometam que vão seguir as regras Direitinho! Ah, tchim! Pim Pim! Vamos visitar o Doutor Herói Ah, não! Tenho medo de médicos! Uá! Não, eu não quero ver o Doutor Herói Nada, nada de hospital Não, não! Germes moços, germes moços Ah, os Doutores estão te machucando Atchim, atchim! Viu? Doutor e Doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis Doutor e Doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis Abra a sua boca Ah, ah, ah Urra! Respire fundo Urra! Ah, você está resfriado Deixa eu te ajudar Come esse remédio Pra espantar os germes E receba essa medalha Obrigado, Doutor Herói Uau! Esses doces são muito bons Ah, ah, ah Pinkfong Acho que você comeu muitos doces Ai, não! Dentista, não! Doutor e Doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis Doutor e Doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis Abra a sua boca Ah, ah, ah Puxe este água na sua boca Swish, swish, swish Ah, você tem uma cárie Deixa eu te ajudar Escove bem Para espantar as cáries E receba essa medalha Obrigado, Doutora Heróis Doutor e Doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis Doutor e Doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Obrigado, Doutora Herói Não tenho mais medo de médicos Eles são nossos heróis Hum, uau, é muito bom Hum, que delícia Ah, não Por favor, tenha boas maneiras na mesa Lave as mãos antes de comer Você tem muitos geles grudentos nas mãos Lave as mãos antes de comer Vamos ter boas maneiras Lá, 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 lá Boas maneiras Lá, 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 lá Na mesa Lá, 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 lá Boas maneiras Boas maneiras É! Olha isso! Faço malabares com pão Ai, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa Não se balance quando comer Porque senão vai fazer uma grande bagunça Não se balance quando comer Vamos ter boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Boas maneiras É! Hum, isso é muito gostoso! Hum, você devia provar! Ai, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa Mastigue com a boca fechada Senão a comida vai pra todo lugar Mastigue com a boca fechada Vamos ter boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Ei! Lá, 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 boas maneiras Boas maneiras É! Lá, 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 lave as mãos Lá, 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 não se balance Lá, 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 boca fechada Temos boas maneiras É! Vamos ter boas maneiras na mesa Eu tô tão nervosa Eu tô tão bravo Eu tô tão triste Eu tô tão feliz Vamos compartilhar nossos sentimentos Minhas emoções e sentimentos E sentimentos Feliz, triste, bravo e nervoso É tudo meu! Quando você fica nervoso Eu fico nervosa Quando conheço alguém Mas depois que disse oi e que brincamos Eu não me sinto mais nervosa Eu não me sinto mais nervosa Ei! É minha vez agora! Quando você fica bravo? Fico bravo! Fico bravo! Quando não me emprestam brinquedos Mas quando emprestam e revezam Obrigado! Não me sinto mais bravo Minhas emoções e sentimentos E sentimentos Feliz, triste, bravo e nervoso É tudo meu! Quando você fica triste? Fico triste Fico triste Quando digo tchau mamãe e papai Te vejo mais tarde, jacaré Ei! Vem brincar! Tá bom! Não me sinto mais triste O que te faz feliz? Fico feliz Fico feliz Quando eu estou com os que amo Eu amo muito minha família e amigos Eu estou feliz, feliz É! Minhas emoções e sentimentos Sentimentos Feliz, triste, bravo e nervoso Minhas emoções e sentimentos Sentimentos Feliz, triste, bravo e nervoso É tudo meu! Não importa como se sinta Nós te amamos! Somos patrulheiros Wow, oh, oh, oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Wow, oh, oh, oh Dos espaços públicos Na biblioteca Livros cheia de livros Todos estão tão quietos Vamos brincar de pega, pega Grite pros seus amigos Pare! A patrulha dos espaços públicos Sem gritar Nos espaços públicos Sem brincar Na biblioteca Vamos manter Nossos modos Agora Todos somos patrulheiros Ei, vamos jogar bola com esse lixo? Não, no espaço público Somos patrulheiros Wow, oh, oh, oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Wow, oh, oh, oh Dos espaços públicos No parque É um dia ensolarado Fazemos piquenique Ha, ha, ha Jogar lixo e jogar jogos Sujeira e bagunça Pare! A patrulha dos espaços públicos Sem jogar lixo Nos espaços públicos Sem fazer bagunça no parque Vamos manter Nossos modos Agora Todos somos patrulheiros Somos patrulheiros Wow, oh, oh, oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Wow, oh, oh, oh Dos espaços públicos Patrulheiros Dos espaços públicos Maior Alta Inteligente Uau! Os adultos parecem Grandes e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar Tão grande assim? Talvez na ponta dos pés? Sobe! Os adultos parecem Altos e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar Tão alta assim? Talvez num avião? Vux! Vocês já serão adultos Logo vão crescer Aproveitem o amor Vamos cantar! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sempre será nosso amor Eu te amo Amo-nos você Como você Sempre será nosso amor Tá bom Eu já serei um adulto Logo vão crescer Vou aproveitar o amor Vamos cantar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sempre serei seu amor Eu te amo Vocês me amam Do jeito que eu sou Sempre serei seu amor Eu amo ser criança Eu amo ser criança Papai, você me ama? É claro! Quando você está feliz Obrigada! Quando você está brava Até quando tá irritada Te amo o tempo todo Sério? Quando você está confiante Quando você está timida Até quando tá muito assustada Te amo o tempo todo Sério? Te amo Te amo Eu te amo, meu amor Te amo Te amo Te amo o tempo todo Te amo Te amo Daqui até a lua Papai te ama o tempo todo Eu te amo Papai te amo Papai te amo o tempo todo Mamãe, você me ama? É claro! Quando você riu Quando você riu alto Quando você chora muito Até quando você diz não Te amo o tempo todo Sério? Quando você está limpinho Eba! Quando você está sujinho Sujo Até quando falso a rinçal Te amo o tempo todo Sério? Te amo Te amo Te amo Eu te amo Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo o tempo todo Te amo Te amo Daqui até a lua Mãe te ama o tempo todo Eu te amo Eu te amo O tempo todo Peraí, peraí Machucou, está triste Está brava Enxugue as lágrimas Você tá bem Não chore, use as palavras Diga lentamente Me fale O que te fez chorar Por que tá chorando? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me diga o que você quer Eu quero brincar também Não tô com sono Ah, mais biscoitos, por favor Muito bem! Não chore, use as palavras Diga lentamente Me fale O que te fez chorar Por que tá chorando? Por que tá chorando? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me diga o que você quer Posso fazer isso sozinho? Consigo apertar o ketchup E... Consigo assoprar as velas Consigo atender o telefone Alô? Eu consigo Sozinho Eu consigo Comer sozinho Nham, 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 nham Eu consigo Pôr os sapatos Opa, errei E no elevador Eu consigo Apertar o botão Isso é moleza! Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Escovo os meus dentes Se me baixo Sozinho Uau Olha, é fácil Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Eu consigo Até dar Um grande abraço Na mamãe Eu te amo Que vergonha! Eu estou Com vergonha Que vergonha! Tanta vergonha! Eu estou Com vergonha Que vergonha! Que vergonha! Minhas bochechas Parecem um tomate Eu estou Com vergonha Eu quero Me esconder Não! Estou chorando Cometi um erro Eu estou Com vergonha Me sinto Tão mal Opa! Está bem Tudo bem Seja confiante Tudo bem Se errar Tudo estará bem Ah, sim! Incrível! As minhas bochechas Parecem um tomate Tudo bem Tudo certo Eu consigo Eba! Eu estou Com vergonha Que vergonha! Tudo bem Eu estou Com vergonha Que vergonha! Tudo bem Tudo bem Tudo certo Eu vou conseguir Muito bem! Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Papai tubarão 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 Bobó Tubarão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Vovó tubarão 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 Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Vovó tubarão 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 Tubarões Tubarões Dedos Tubarões Mexe 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 Familiar de dedos É! Quando brinco com o meu amigo Às vezes nós brigamos Eu tô bravo! Eu também tô brava! Estamos bravos! Hã! Tic-tac e o tempo passa Minha raiva vai passando também Quero brincar com a minha amiga Temos a palavra mágica Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também Palavra mágica Me desculpa, minha amiga Palavra mágica Me desculpa também Vamos fazer as fases Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Tá tudo bem Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Obrigada Obrigado Obrigado Olá, senhor sol dourado Obrigado Sentem-se, meus amigos Obrigado Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado É a sua vez Obrigado Aqui, como uma fruta Obrigado, mãe Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Olá, senhor sol dourado Obrigado 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 Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Obrigado Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Eu odeio o clima Eu odeio os meus sapatos Cadê os meus amigos? Travesso Maldoso Lá vem o garoto mesquinho Hum, meu, meu Eles são meus Eu, eu Eu vou primeiro Não, não, não é seu Eu não vou dividir Eu, não, não Eu não ligo É minha vez É minha vez Vou fazer o que eu quiser Eu decido tudo Eu tô irritado Que garoto mau Que mesquinho Todos dizem Travesso Maldoso Ninguém quer brincar com o garoto mesquinho Não Sou o garoto mesquinho Você viu os meus amigos Onde será que eles estão? Venham brincar Hã? Por que foram embora? Você sabe por quê? Eles são meus Eu vou primeiro Hã? Sinto falta dos meus amigos Seja bom com seus amigos Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Chegou sua vez Sim! Seja bom com seus amigos Obrigado Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Vamos brincar juntos Quem quer brincar comigo? Eu! Eu! Eu também! Eu também! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Subi Subi